A gente vive num mundo que agride muita gente e a gente é ensinada a negligenciar nossa saúde e principalmente negligenciar nossa saúde mental e não ter isso como algo tão importante que a gente ainda é um tabu cuidar da saúde mental eu acho que a partir do momento que você tem uma boa saúde mental você consegue se desatar de várias amarras sociais que não são impostas e isso já é um grande ato político a gente tem que ir quebrando essas ideias né quebrando no sentido de auxiliar para mas também que elas revejam sobre uma outra forma sobre o que pode significar aquilo Desde que eu comecei a entender o que era psicologia eu já tinha em mente que eu não queria só clinicar né que é fazer esse processo individual né na maioria das vezes individual com outra pessoa eu queria estar com mais pessoas eu queria estar no serviço público de saúde porque a psicologia ela ainda não é acessível para muitas pessoas não se cuidar não ir para terapia é que passa muito sobre a construção social do que é ser homem eu na prática atendi muito poucos homens na química e não psicólogo não é um estado de loucura mas que é muito mais uma possibilidade de um encontro consigo mesmo e que potencializa uma transformação A gente não dá conta sozinha não dá né são esses processos discriminatórios eles são muito pesados e em muitos momentos a gente não não se dá conta que a gente carrega esse peso nas costas a gente parar para pensar é as principais coisas que interferem na saúde mental é principalmente nossas vivências sociais a gente também tem que estar pensando uma luta né de acesso à saúde e principalmente de acesso à saúde mental eu não tenho 200 reais por mês para pagar uma terapia por exemplo a maioria das pessoas negras são pobres e não tem acesso a uma uma saúde né de qualidade e a gente poderia estar prevenindo por exemplo de se tornar um caso grave a nível psicológico e a gente não tem serviço do SUS que dê conta disso por exemplo né evitavelmente ninguém passou ileso ou ninguém tem passado mas é o tempo que tem que temos visto até aqui tem sido bem difícil tem certas coisas que de fato a gente vai ter aquela sensação de acolhimento só entre as nossas em quem passa por aquelas situações e sabe o peso daquilo a falta de interação social pode desencadear muito crise de ansiedade da pressão e é foi constatado sim que nesse ano aumentou muito é as pessoas que têm transtorno de ansiedade transtorno depressivo é algo que a pandemia ela tem uma esgarçada nisso ela é justamente por conta da necessidade do isolamento social que é fundamental foi preciso e do quanto impactou também nas socializações que também não forma de cuidado em grupo né a gente tem que achar espaços que as lutas encontrem e a gente consiga formar um tipo de oportunidade é uma coisa que não depende só de mim mas toda de uma toda uma rede de apoio mesmo o que é individual e coletivo está muito mais é vinculado do que separado e raríssimas vezes eu conversei sobre essas coisas com meus amigos e eu tenho disseminado esses conteúdos muito mais agora pelas redes sociais né naquele momento de crise que as pessoas geralmente vão para terapia é de muito difícil alguém entrar quero ir para o autoconhecimento é muito difícil né quero me conhecer melhor geralmente alguma coisa dispara alguma coisa não está bem é um sintoma é uma angústia foi uma vivência muito dolorosa uma perda um pé se todo mundo bem pensar todo mundo fazia terapia e eu acho que o mundo também seria bem melhor se todo mundo fizesse terapia então o que vai ser né acho que a pergunta é o que será mesmo e o que vai restar a gente precisa se nutrir a gente precisa se energizar porque senão a gente não tem força para combater tantas coisas que obrigatoriamente a gente precisa combater porque em muitos momentos a gente não tem escolha de não querer lutar certas lutas e a gente precisa lutar certas lutas para ter a garantia de existência aceitar os dias que você não está bem também é você tem que cuidar da sua saúde mental e emocional não só para ficar bem todo dia mas também para saber que quando você não está bem é normal acho que o quanto que a gente conseguir é viver com menos sofrimento ser menos sofrível e também auxiliar os nossos pares os encontros que a gente tem acho que é o talvez a beleza da vida esteja aí né e vão achando estratégias de seguir na luta e seguir existindo e resistindo que a gente se fortaleça né para a gente ser forte a gente tem que estar com a nossa saúde mental ao fortalecita o tamanho michael e e e e e e e e e Amém.